Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora da votação no STF de um processo que pede a descriminalização de drogas. Então algumas drogas deixariam de ser crime você ter o porte delas, você estar andando com aquela droga para consumo próprio. Vamos entender a lógica disso daqui, eu vou falar pra vocês a minha opinião, vocês sabem a minha opinião, né? Porque eu sou libertário, então a minha opinião não é a opinião da maioria, mas eu vou dizer por que eu acho, apesar disso, embora eu concorde com a decisão do STF, eu acho que tá errado essa decisão ser tomada pelo STF. Esse tipo de decisão deveria ser votada pelo Congresso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino e os caçadores da picanha perdida, picanha com amor na saída do meu Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, eu sou libertário, e como libertário eu entendo que qualquer proibição estatal é injusta, né? Desde que não seja uma agressão, se a pessoa tá usando a droga sozinha na casa dela, sem incomodar ninguém, por que eu teria alguma coisa contra isso? Deixa a pessoa fazer o que ela quiser com a vida dela, né? Não sendo criança, não usando força, não usando agressão no uso daquela droga, a pessoa é livre pra fazer com o corpo dela o que ela quiser. Eu não tô dizendo que é bom droga não, tá? Ao contrário, eu sou contrário ao uso de drogas, acho que ninguém devia usar droga, droga destrói a vida das pessoas, destrói a carreira, destrói a família, é muito ruim drogas. Mas, dito isso, se a pessoa não agride ninguém, quem sou eu pra dizer o que ela deve fazer com o corpo dela, né? Tem outras formas de se autodestruir aí também tão grandes. Mas isso é o meu pensamento, é como eu penso, né? E, teoricamente, num Estado como o nosso, numa república como a brasileira, esse tipo de decisão deveria ser tomada pelo Congresso por quê? Porque se trata de dizer o que é crime e o que não é crime. Isso, por definição, deveria ser uma lei feita por pessoas que são os representantes da população. A população brasileira colocou os representantes lá no Congresso e eles aprovariam essas leis. caberia ao STF apenas definir de que forma essa lei seria aplicada e coisa e tal. Ou seja, apenas aplicar a lei ao caso prático, à situação corrente, né? Então, esse tipo de coisa é bem questionável o STF estar falando sobre descriminalização do consumo e do porte de drogas, né? Então, vamos ver. Foi a votação do Alexandre de Moraes e, mais uma vez, ele votou a favor da descriminalização, mas ele, mais uma vez, colocou isso apenas para uma substância específica, a maconha, e apenas quantidades entre 25 a 60 gramas da droga, né? Isso daqui é uma outra coisa que é extremamente preocupante. Parece que já tem dois votos com o entendimento que deve se estabelecer um limite para a quantidade de droga. Nesse caso, quer ver? Olha só como é que está a votação. Já tem aqui quatro votos, né? O Gilmar Mendes votou pela descriminalização do porte de todas as drogas. Ou seja, comprar e vender drogas continuaria sendo proibido, continuaria sendo um crime, mas você ter o porte de drogas não seria crime mais, né? O Edson Fachin mudou um pouco, ele descriminalizou apenas o porte da maconha, que no entendimento dos juízes é uma droga mais leve. Eu não sou especialista nisso, não sei qual droga é melhor, qual droga é pior. Eu acho que todas elas são muito ruins, mas a verdade é que o álcool também é ruim e eu bebo pra caramba. Então, não vou pagar também de quem sabe de tudo, né? É o que eu falo, libertarianismo é justamente sobre você não saber o que é melhor pras outras pessoas. Eu me preocupo com eu mesmo, os outros que sabem o que é melhor pra eles, né? Pois bem, o Barroso entrou aqui com a descriminalização do porte da maconha, mas colocou quantidades de referência pra caracterizar o uso pessoal. 25 gramas, o cultivo de até 6 plantas fêmeas, né? E pediu até que o Legislativo se manifeste sobre o tema. Então, o que o pessoal tá falando todo aqui é que o Legislativo deveria fazer uma lei sobre isso. O problema é que o Legislativo já fez uma lei sobre isso, já tem a lei das drogas, aprovada pelo Legislativo. Ah, mas essa lei das drogas criminaliza o porte de maconha. É, criminaliza, mas é exatamente isso, né? O Legislativo votou essa lei, aprovou essa lei. Então, esse que eu achei todo o ponto, né? Agora, o Alexandre de Moraes também votou pela descriminalização do porte de maconha, apenas porque, segundo ele, é uma droga mais leve, e propôs quantidades de referência pra caracterizar o uso pessoal de 25 a 60 gramas. Opa, já deu uma subida aqui, né? E o cultivo de até seis plantas fêmeas, né? Por que plantas fêmeas? Eu confesso que eu não entendo nada desse troço. A planta macho muda alguma coisa nessa história, né? Enfim, não sei. Bom, aqui tá o voto dele. Um dos argumentos que ele usou foi o argumento justamente de que esse tempo todo da guerra às drogas, a guerra às drogas não conseguiu acabar com as drogas, né? E esse é um argumento que eu uso também, porque, veja, eu acho que a droga deveria ser liberada por questão de liberdade pessoal, simplesmente, se você não agride ninguém, ninguém tem o direito de te proibir de fazer alguma coisa se não tá agredindo ninguém. Então, não tem por que isso, né? É o princípio meu pra liberalização, tanto das drogas quanto das armas. Você tem que ter o direito de ter arma também. Ah, mas a arma pode ser usada pra agredir alguém? É, pode ser usada. Da mesma forma que a droga pode ser usada pro mal, pode ser roubada, pode fazer a pessoa fazer loucuras e atacar outras pessoas. Então, tudo pode ter consequências ruins, mas pode não ter também. Então, desde que você não tenha as consequências ruins, desde que você use a arma de forma responsável, desde que você use as drogas de forma responsável, meu amigo, o que você faz com o seu corpo ou com a sua vida é problema seu, não é problema meu, né? Enfim, aí fizeram essas votações, as votações foram em 2015, tá? Da descriminalização, a coisa tava parada, retomou agora com o voto do Alexandre de Moraes e já parou de novo, já interrompeu de novo, né? Dá a entender que o STF, até o STF tá incomodado com esse negócio, eles sabem que não deveria ser eles a tomar essa decisão. E esse é o ponto que eu faço aqui. Eu concordo com a decisão do STF. Aliás, é mais uma decisão do STF que eu concordo do ponto de vista pessoal com ela, mas acho que não era o STF que deveria tomar essa decisão. Por mais que o Congresso... Ah, mas o Congresso não vai mexer nisso. É, mas se não vai mexer nisso, é porque o povo brasileiro, de forma geral, não quer mexer nisso. Então, por que o STF tá fazendo isso daí, né? Por que que... Mesmo que seja a minha opinião isso, por que eu teria o direito de impor a minha opinião à população brasileira nesse caso? Então, assim, eu acho que, no final das contas, se a ideia da República é o Legislativo decidir, deixa o Legislativo decidir. Ah, mas o Legislativo não vai decidir. Então, é porque não é pra ser decidido mesmo, né? Não é uma omissão do Legislativo. É porque realmente é assim que pensam os representantes do povo brasileiro, né? O próprio Pacheco falou isso, que acha que a descriminalização das drogas pelo STF é um equívoco grave. E também, de novo, eu não gosto do Pacheco, vocês sabem disso, já critiquei ele pra caramba, mas nesse ponto aqui eu concordo com ele. É um equívoco. O assunto em si, eu concordo? Concordo. Eles usaram até argumentos que eu uso aqui também, da parte utilitária, né? De você dizer que, pô, caramba, no final das contas, essa proibição de drogas acaba piorando a situação, não consegue resolver problema nenhum no final das contas. Então, pra que manter isso? Mesmo que você considere que deveria ser direito do governo dizer que substância que cada pessoa pode fazer ou não, pra que isso? Já tá provado que não resolve coisa nenhuma. Só dá mais poder a grandes cartéis de drogas, descriminaliza tudo de uma vez, né? Agora, teria que ser, o correto seria ser isso pelo legislativo, não pelo judiciário. Mais uma vez, o STF fazendo isso. E tem um outro ponto aqui também que eu acho que é muito importante ressaltar nessa história, porque tem muita gente confundindo. Olha só, já desde a promulgação da última lei das drogas, a lei 11.343, de 2006, desde 2006, que já não tem cadeia pra quem é pego com substância pra uso pessoal, né? Então, eu já expliquei isso aqui. Na verdade, assim, continua sendo crime, mas não tem cadeia, tá? Se você for pego com isso daí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que responder um processo, vai ter que ir no tribunal e você vai ser um advertido. Você vai sofrer uma advertência ali no tribunal, né? Vão botar uma pessoa, geralmente é um juiz ou então um conciliador, um funcionário qualquer lá da vara, que vai te dar uma advertência. E eu sei disso, porque eu fiz esse papel aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durante algum tempo quando eu estava na faculdade de Direito, meu estágio obrigatório de Direito, uma parte dele eu fiz ali e atuei nessa coisa e eu dei muitas advertências desse tipo e é a mesma coisa que nada, né? Você chega lá, fala pro pessoal, olha, a droga é ruim, não deveria usar, você devia parar e coisa e tal, isso prejudica você e coisa e tal. A pessoa vai fazer isso ou não vai fazer, não tem como saber. No máximo, em caso de reincidência e coisa e tal, a pessoa é obrigada a pagar a cesta básica ou a fazer trabalhos pra comunidade, mas cadeia, pra quem é pego com droga, não tem, a menos que você esteja vendendo a droga ou transportando pra alguém. E é por isso que eu falo sempre pro pessoal, se um dia te pegarem com droga, lembra, a droga é sua e é pra consumo próprio. Não fala que, ah, não, foi o meu amigo que botou aqui no meu carro. Se você tá transportando droga pro seu amigo, você é traficante de droga, você vai pra cadeia. Se a droga for pra seu consumo mesmo, você não pega nada, pega só uma advertência. Então, fala que é sua. Quando se te pegarem com droga, é sua. Não é de ninguém, você não tá levando pra ninguém, ninguém te pediu, não tá vendendo, não tá comprando, não tá fazendo nada, é pra consumo seu mesmo. Aqui, ó. A lei 11.343, ela tem um monte de parte antes de tratamento, de dependentes e coisa e tal, eles tratam realmente a droga como se fosse um problema de saúde, que é, né? Não é um crime, é um problema de saúde, né? E aí coloca aqui o seguinte, olha só, artigo 28. Adquirir e guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal, será submetido a seguintes penas. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Então, essas são as penas. Não dá cadeia, se for para consumo próprio, tá? Se você estiver levando para outra pessoa, ah, vou dar para minha namorada, é do meu amigo, não sei o que lá, meu amigo, fudeu, tráfico de drogas. Mas se é para você, não tem problema, né? Então, ou seja, isso aqui é crime. Não sei se dá para dizer que é crime, né? Porque não tem pena, não tem cadeia. Então, essa que é a questão que está sendo colocada aqui. Não está mudando nada em termos de punição ou não punição para usuários de drogas. hoje já não tem punição, já não existe isso. Desde 2006, esse pessoal que está reclamando aí, que aí, o pessoal agora vai poder andar com maconha, desde 2006 já pode, já é liberado, desde 2006, não dá cadeia mais, né? A única questão é justamente essa, se chama de crime ou não. Essa questão toda aí é muito menos importante do que pode parecer no final das contas. é só pelo nome descriminalização mesmo. É crime ou não é crime? Do jeito que está aqui, é crime. Por quê? Está aqui, capítulo 2, capítulo 3, dos crimes. E aí vem artigo 28, não sei o que é lá, e esse daqui. Então, está dizendo que é crime. Se você for ver aqui, as outras coisas aqui são muito mais pesadas, é lógico, no momento que você fala de transportar drogas, e aí a coisa fica mais pesada aqui para trás, né? Então, é isso. Não é uma decisão tão importante assim. Eu concordo com o STF nesse caso, mas eu acho que o STF decidir isso está errado. Devia ser mesmo o legislativo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.